É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço para vocês que me acompanham aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Estou chegando com muitas informações do Flamengo, política quente, vou falar sobre a decisão do presidente Rodolfo Landim com relação ao assunto. Campeonato Carioca começa para o Flamengo amanhã, relacionados, provocações, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. E mais, vencedor do manto, camisa oficial do Flamengo. Então, vem comigo porque tem muita coisa para eu contar aqui. Chega com aquele dedo no like, inscreva-se, aciona a notificação no sininho. Estamos indo para 430 mil inscritos com mais um manto sagrado para você. Então, vamos com tudo, mas antes deixa eu deixar um recadinho super especial da 1xBet. Eu estou falando, é do maior aplicativo de apostas esportivas do mundo. Lá você consegue apostar em todas as modalidades e qualquer esporte. O link está fixado aqui no comentário, você que ainda não se inscreveu, na primeira carga dobrada limitada a 1.200 reais. Colocou 600, leva 200. Botou 100, leva 200. Botou 200, leva 400. E por aí vai. 1xBet. Essa é boa. Olha aqui, o Flamengo informa o seguinte, que nesta segunda-feira, 3 horas da tarde, os atletas Mateuzinho, João Gomes, Natan, Rodrigo Muniz e Gabriel Batista se apresentam para iniciar os treinos juntos à equipe sub-20, que vai disputar as primeiras partidas do campeonato estadual. PP, Michael e Hugo Moura serão incorporados na quinta-feira. A lista foi divulgada dos atletas para esse começo. Goleiros, Gabriel Batista, João Fernando, Matheus e Bruno. Laterais, Mateuzinho, Luan, Luiz Gustavo, Ramon e Ítalo. Zagueiros, Bruno Viana, Noga, Otávio, Natan e Milani. Volante, João Gomes, Daniel Cabral, Richard, Lucas André, Hugo Moura. Meias, Max, Yuri, Lázaro e PP. Atacantes, Rodrigo Muniz, Everton, Matheus Lima. Grande revelação do Flamengo, 16 anos, 1,84m. Tiaguinho, Gabriel Barros e Michael. Esse o time do Flamengo, esses os relacionados do Flamengo para esse começo de campeonato que promete ser agitado, promete ser com tudo. Rapaziada, mês de novembro, o mês de março está começando hoje, mês do aniversário do choque. Eu quero lembrar vocês que na próxima terça-feira, dia 9, vai ter um choppinho ali em Vila Isabel. Quem quiser chegar para fazer aquela resenha com o choque, eu vou estar por lá. Eu vou trazer os detalhes todos. Vai ser lá no Bar Viziano e Mané, ali no Boulevard 28 de setembro, número 20. A galera chega lá, a partir das seis e meia da tarde, vou estar lá para abraçar todos os amigos. Vocês estão automaticamente convidados e vamos com tudo. Agora, pior o remendo do que a provocação. Tiago Galhardo, sobre a resposta de Gabigol àquela palhaçada que ele fez. Foi uma situação triste que vivemos. Vixário, triste, o título escapou das nossas mãos. Fico muito feliz por ter sido lembrado por essa provocação. Porque se eu ganho o título brasileiro, pela importância, eu não me preocuparia com ninguém. Fiquei até espantado porque não foi nada direcionado. Ah, não foi nada direcionado, não. Tá achando que aqui tem algum palhaço? Que aqui tem algum babaca? Ou animal? Essa que é a grande verdade. Vai procurar tua turma, rapaz. Gabigol fez muito bem de dar essa resposta. Porque estão pensando que isso aqui é brincadeira. Isso aqui é Flamengo, hein? Isso aqui é Flamengo, hein? Sete títulos em menos de três anos, hein? É. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Vai no sapatinho. Anda pela sombra, cupaz. Porque tu é muito pouco dentro do futebol pra querer brincar ou mexer com uma instituição. Olha aqui. Tá no título do vídeo. É assunto principal que eu trago pra vocês aqui a partir de agora. Que é a situação política do Flamengo. Nesta semana, mais tardar na próxima, o presidente Rodolfo Landim pretende bater o martelo com relação à sua reeleição à frente do Flamengo. O clima de política já acontece na Gávea. É muita conversinha daqui. É muita conversinha de lá. O próprio Marcos Assef já se lançou candidato. Entre outros candidatos que com certeza irão aparecer no pleito. E existe uma expectativa muito grande pelo lado de todos os grupos que apoiam o presidente Rodolfo Landim pela resposta. Bom, vejamos. Eu estive em agosto de 2018 lá no lançamento da campanha da candidatura do presidente Rodolfo Landim. E naquela oportunidade, ele disse que tinha uma vida particular agitada devido aos seus compromissos profissionais e que iria tentar fazer o máximo para se esforçar o Flamengo e que tinha a intenção de ficar três anos. Porém, estamos chegando no terceiro ano de mandato de Rodolfo Landim e o cenário mudou completamente. Por quê? Porque o presidente vendeu a petrolífera que lhe tomava tanto tempo. Tudo isso aliado aos resultados esportivos conquistados dentro de campo. As possibilidades de avanço, de progresso na parte administrativa financeira fazem com que, na minha visão, seja um absoluto acidente o presidente dizer que não vem para a reeleição. Até porque a verdade hoje é a seguinte. O Flamengo é um clube onde a parte eleitoral é sempre muito agitada e muito quente. E o grupo que hoje está no poder sabe que sem Rodolfo Landim a confusão pode ser grande. Porque não se tem nenhuma garantia de que sem Landim haverá vitória do atual grupo. Porque tudo pode acontecer. Muitas promessas foram feitas, muitos compromissos assumidos. Então, nós temos que reconhecer que todos esses fatores pressionam o Landim no sentido de buscar a reeleição. O presidente sabe que ainda tem lenha para queimar à frente do clube de regatas do Flamengo. O martelo deve ser batido porque todo mundo quer que essa situação seja resolvida rápido. É evidente que nomes deste atual grupo agrada, como o do Rodrigo Dunge, como o do Gustavo Fernandes. Mas eu, particularmente, não acredito que algum desses sejam escolhidos. Acredito, sim, na reeleição do presidente Rodolfo Landim. Então, você, torcedor rubro-lego, que está me acompanhando, você quer a reeleição do presidente Rodolfo Landim? Você quer a reeleição? Bota aqui no comentário. Se você quer, bota no comentário e diz porquê. E se não quer, também. Olha aqui, deixa eu falar para vocês o seguinte. Eu dei a camisa pela frase. Agora, vai pelo placar. Gostei do José Ribamagia. Não importa qual seja o placar do jogo de hoje à noite. Creio que esse título vai ser nosso. Ou seja, essa taça vai continuar na gávea. Vamos para cima deles, Flamengo. José Ribamagia. Eu até pintei aqui para poder mostrar para vocês. Você que não ganhou, não foi contemplado, não tem problema nenhum ao longo dessa semana. Rapaziada, tem um estoque ainda da camisa de 2020. Um estoque para trazer para vocês muitas promoções interessantíssimas. Então, você não perde por esperar. Vem comigo, que o negócio é bom. Nação Ombro Negra, eu volto a qualquer momento. Fim da tarde, comecinho da noite. Com muito mais informações do nosso Mengau. Muito obrigado. Aquele forte abraço. Ah, ontem à noite não vi porque o choque estava dando uma descansada. Mas, ó, é bateria, pilha total. Valeu, nação!